Oh, minha gente, isso é minha família. Uma boa noite pra todo o YouTube. Seguinte, a mesa tá desarmada aqui, a turma começaram a comer tapioca, comer bolo e aquela coisa toda, certo? Aquele bolinho de ontem que a minha esposa fez. Essa daqui é a esposa do pastor Edinaldo Diniz, certo? Vamos devagarzinho aqui. A casa aqui tá desarmada, casinha de pobre, mas vamos lá, vamos? Vem comigo, vem, vem. Esse aqui é meu cunhado, um excelente rapaz, certo? Ele trabalha, ele é lá na fossa, né? Um excelente rapaz, não tem vício com ele, certo? Quietinho, coitado. Isso até pra falar é difícil. Olha pra mim, macho, abaixa a cabeça. Eu não gosto de um que quer abaixar a cabeça. Abaixa a cabeça, não. Levanta a cabeça, macho. Aqui, olha aí, olha pra mim. Sim? Oxi, é uma coceira nessa cabeça. Até a imagem torceu agora. Minha gente, eu vou deixar vocês com excelente noite. Uma quarta-feira com muita paz. Vou encerrar aqui com a minha esposa e minha cunhada, né? A mulher do pastor. A mulher do pastor é pastora, né? Pastora. Leia uma coceira. Todo mundo, um coça, um olho, outro coça. Madá. Madá, né? A gente foi chamada de Madá. É Madalena. Então eu mandou pro povo lhe conhecer, mandando a Madalena. Oxi, aqui, olha aí, aqui, na câmera, aqui. Não cai agora, não, pelo amor de Deus. Sim, olha aí. Tá vendo? Madalena. Tá bom? Tchau. E que Deus abençoe vocês. Uma boa noite pra todos. Um excelente sol.